E moradores de São Paulo, atenção! A conta de água no estado sofreu um reajuste de quase 10%, que já começou a ser válido nesta quarta-feira para todas as cidades abastecidas pela Sabesp. O reajuste nas tarifas de água e esgoto foi autorizado e essa medida é válida para os consumidores residenciais, comerciais, industriais e até mesmo os públicos. De acordo com a Sabesp, o valor restabeleceu as condições de pré-pandemia para o equilíbrio econômico e ainda segundo a empresa, o reajuste vai garantir a capacidade de mais investimentos.